Música Uau, sou eu de novo, Eduardo Pires, estou aqui na casa E hoje foi um dia de muito trabalho também Está muito, muito quente, como o chão está sendo terminado hoje Eles estão sendo lixados e reinvernizados Então hoje o processo é de lixamento Então vou mostrar aqui para vocês Esse é o quarto de hóspedes O chão foi todo lixado, o hall aqui do segundo andar É esse cara, está lixado também Aqui tivemos que tirar os barros, os três e pelo segundo chão, os spindles, chamamos aqui em inglês Os pósinhos da escada, tivemos que tirar para poder ficar mais fácil de enganizar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar, sal de jantar, corredor Sala de jantar E o corredor está praticamente novo E hoje trabalhando isso aqui Bem, aqui no quintal do fundo Como vocês lembram, não dava nem para andar Tinha muito mato, já algumas árvores crescendo pelas pedras Pelo quintal de pedras Que tem aqui ao redor da piscina Que não estava sendo nem visível Então os rapazes já estão aqui limpando Enquanto isso eu resolvi também tirar um pouco da alga Que estava flutuando na piscina Para saber se não tinha nada assustador ali de baixo Para ver se eu conseguia ver alguma coisa Ou se era muito difícil também Apesar de que eu sei que tem que ser esvaziada de qualquer maneira Mas eu pensei, talvez tirar a alga primeiro Seria mais fácil, enquanto está flutuando Aí aqui como vocês podem ver Já dá para ver bem o quintal de pedra E nessa parte aqui do quintal Conforme foi abrindo A gente percebeu o potencial Como nesse canto aqui Que eu achei bem interessante essas árvores Então eu resolvi fazer um quintal Assim meio um jardim zen Então nesse jardim Eu vou fazer nesse cantinho aqui Eu vou colocar uma cadeira Acredito uma cadeira de balanço Aqui a gente chama egg chair Que seria a cadeira Ovo, né? É uma cadeira que fica pendurada E tipo um cesto, né? E vai ficar tipo debaixo dessas árvores ali Que ficou meio um túnel ali, né? De galhos Aqui no centro desse espaço Eu quero ver se eu coloco um chafariz De água Para eu quero assim ter Ouvir a água correndo, né? Vai ficar um lugar bem tranquilo De relaxar, meditar E eu quero fazer ao redor dessa fonte Um espaço assim Tipo porque eu sei que sempre respinga e tal, né? Então assim fazer uma parte separada Com pedrinhas E colocar plantas em volta Por exemplo Assim coisas assim bem naturais Como talvez um banco de madeira rústico As pedrinhas eu quero de preferência Que seja assim aquelas de rio, né? Não que seja uma brita branca Nem preta, né? Nada muito moderno Uma coisa mais natural mesmo Então essa parte aqui Que eu estou colorindo de preto Seria uma parte mais assim De pedrinhas E eu vou fazer aqui agora Para vocês verem Nessa parte aqui Perto da cerca Seria mais um jardim Seria Vou colocar algumas plantas ali Como aqui a gente tem um inverno muito rígido Muitas delas vão morrer no inverno Mas elas voltam Toda a primavera Elas começam a voltar, né? Nessa parte aqui também Eu vou dar uma limpada Tirar um pouco desses arbustos Aqui Dessas galhos também Que estão vindo do outro lado da cerca também Alguns já estão meio Passou da hora de cortar E E aqui nesse Eu vou fazer aqui Só umas plantas Para vocês tenham uma ideia De como vai ficar mais ou menos O jardim aqui Como a Eu não sei os nomes Dessas plantas em português Senão eu falaria para vocês Mas eu já tenho em mente Que eu quero plantar aqui Chamamos de rostas, né? Tem várias outras também Umas que sempre ficam verdes Apesar do inverno também Como essa que está aqui Onde está a cadeira Ela fica verde o ano inteiro Ela não seca no inverno E para completar também Para não ter somente um assento Eu quero adicionar também ali Os assentos Aí eu ainda estou pensando Se eu faço dois bancos de madeira Ou de cimento Aqueles bancos estilo Banco de praça Assim Mas estilo antigo mesmo Vai ser um Um de cada canto Como esse aqui é um canto Vai ficar um do lado esquerdo E um do lado direito E no caso a água A fonte de água Vai ficar aqui bem no centro Estou de volta aqui na obra Depois de uma rápida viagem Esse fim de semana Eu estava na Flórida Fiz algumas postagens Acho que alguns de vocês viram Eu fui me encontrar com a famosa Giovanna Antonelli Uma grande atriz Maravilhosa Amo ela de paixão Adoro conversar com ela Passei um tempo com ela Tomamos uns vinhos juntos E tivemos umas ótimas conversas Foi um passeio bem legal Bem divertido Bem produtivo Estive lá com a minha amiga Rose Da Booming Vacation Homes E agora estou aqui de volta Correndo Checando a obra Que amanhã Talvez não vou poder vir aqui Porque eu também tenho Uns clientes para atender E estou aqui Como vocês podem ver Olha só gente Enquanto eu estava fora A piscina já foi Bem limpa Olha o pátio Olha que legal Está começando a se formar Tomara que tenha tempo De terminar esse verão ainda E uma coisa Que eu fiquei bem surpreso Foi o chão O chão ficou pronto Ficou maravilhoso O banheiro também Está sendo feito agora Graças a Deus Essa semana A gente vai começar A fechar as paredes E logo logo Os armários da cozinha O restante Chegou a metade Vai chegar E eu vou começar A montar a cozinha Na veja hora Vou mostrar como ficou O chão para lá Para vocês Vamos lá dar uma olhada Vamos correr Que está para montar Está se armando Uma tempestade agora Aqui Que eu estou até com medo Gente Olha Vocês conseguem ver o céu Está feio Está ventando Caiu uma brisa Porque é um calor danado Mas eu vou mostrar para vocês Pelo menos o chão Como ficou Vamos dar uma olhada Bem gente Como vocês podem ver Está pouco escuro Que escureceu muito lá fora Mas olha o chão Que maravilha Olha só Foi todo lixado E restaurado E eles passam o verniz Na verdade Aqui na câmera Está parecendo claro Mas ele é muito mais escuro Em pessoa Gente Aqui está refletindo a luz Foi passado O polo eletano Que é aquele Acho que sintético Que chama no Brasil E antes Era aquele amarelo lá Dos anos 90 80 90 Né E agora você vê Que você percebe Olha que bonita Que a madeira é Olha esses detalhes Gente Eu amo O chão escuro Por causa desse motivo Ou bem claro Ou bem escuro Você vê todos os detalhes Da madeira Que isso não era possível Ver antes Como eu vou postar Uma foto aqui Para vocês verem antes Joguei uns papéis Aqui para proteger O encanador Está trabalhando lá em cima Então ele também Cobriu com uns panos A escada aqui Também foi toda restaurada Como vocês podem ver Foi toda lixada E refeita A sala aqui Ficou extraordinária Olha gente Que coisa linda Não vejo o olho De isso ficar pronto Aqui é o solado O sunroom Chamamos aqui Olha que bacana Olha que lindo Imagina depois Com todas essas cores Legais que vai ter aqui Cores claras Para realçar bem Esse chão E eu vou fazer Como eu mencionei antes Um design Um pouco mais moderno Para essa casa E ele vai ter bastante contraste Bem legal né Mostrar para vocês aqui Também algumas coisinhas Que já chegaram Como a banheira chegou Estava preocupado Que ela não cabe ali Não coubesse dentro do banheiro Mas cabe sim Aqui está ela Nossa Não vejo a hora Claro que eu não resisti Eu tive que abrir né Tive que dar uma espiadinha nela E lá em cima Olha que o buraco Foi feito Para acessar os canos Da suite master Lá em cima Vou mostrar o andamento E como funciona As coisas Porque está interessado em obra Ah e para quem estiver interessado Aqui nessa cor do chão Aqui Deixa eu tentar Ligar a luz aqui Ok Vocês podem ver Essa cor chama ebony Ele é um verniz Quase preto Mas não é totalmente preto Que você consegue Entregar uns detalhes Né Estamos chegando aqui No banheiro Olha só o que teve que acontecer aqui Um pouco escuro Mas o chão teve que ser todo Arrancado E o subchão Que chamamos Subfloor Teve que ser também Assim não precisou quebrar muito lá embaixo Porque aqui de qualquer maneira Vai ser azulejo Vai ter que ser fechado depois com madeira Placas de cimento Para colocar Os azulejos Como eu mencionei Ali vai ser o chuveiro O vaso A banheira Naquele canto ali E aqui vai estar a pia Finalmente Ali as maneiras que Tiramos Provavelmente eu vou usar as mesmas Se não der A gente coloca Playwood Que chamamos aqui Que é aquelas Aqueles compensados Com várias folhas Né É resistente Então aqui por cima Por enquanto é só isso E hoje o assunto vai ser molduras São os moldens Que a gente fala aqui E eu vou falar um pouquinho Da história Da arquitetura Aqui das casas comuniais Estados Unidos Que temos várias São vários estilos Mas a maior A predominante É a georgiana Né E a federal Que são as mais usadas aqui E muitas das casas aqui Incluindo as vitorianas As touch Que seriam as O estilo europeu Né Um pouquinho As tutors Elas também tem Um pouquinho De Greek Revival Nelas Que se chamamos Greek Revival Se chama Deixa eu lembrar Renascimento Renascimento grego Esqueci Às vezes eu tenho que traduzir Tá gente É difícil Quando você aprende inglês Você tem Dez anos Mexendo com isso aqui É difícil Depois saber Essas Essas Palavras em português Porque foi aqui Que eu aprendi Os livros que eu tenho São todos em inglês Então Aqui chegou As molduras Que chegaram aqui na casa Isso aqui São recriações De molduras antigas Pode chegar aqui Um pouquinho mais perto Isso aqui É o crown molding É a moldura Que chamamos De coroa Que vai no teto Da casa Você tá vendo Uma curva pra dentro Uma curva pra fora Aqui temos Essa outra aqui Que é um detalhe Que eu vou fazer O shadow box As caixas de sombra Que eu vou mostrar pra vocês Isso aqui é o Waste coating Vai ser uma outra moldura Que eu vou usar Para Na altura da cintura Assim mais ou menos Chamamos aqui Waste coating Essa daqui Eu vou explicar também O porquê que eu usei Esse tipo de moldura Vocês estão vendo Que elas também São todas já brancas Elas são de PVC Então elas já estão Você pode deixá-la Do jeito que dá Quando você instala Só fica tapar os buraquinhos Dos fregos Ou também Você pode pintar Essa daqui pode Totalmente ser pintada Por que que eu peguei Essa daqui Em vez de madeira O mais que eu tô tentando Restaurar essa casa O mais original possível É porque essa daqui Ela é flexível Então quando a parede Não é totalmente reta E quando você Precisa fazer alguma curva Você pode até esquentar Isso e reusar Então olha só Ela é bem flexível Como vocês podem ver Então voltando aqui Na casa agora Eu quero mostrar pra vocês Aqui um pouquinho do estilo Essa casa aqui É uma colonial Tradicional E como vocês podem ver Aqui nessa Nessa lareira Essa montura em volta Da lareira Ela é mais federal Chamamos aqui O Federation Colonial Federation O que que faz Ficar com a Miss Federation Esse bitzinho aqui Esse detalhe aqui Esse estilo de coluna É do grego É a estilo mais grego Esse aqui é o federal Esse detalhe é mais federal E essa curva aqui Que ela é pra dentro Ela é Se vocês perceberam Ela tem uma curva Como se fosse cortado Como se fosse tirado Isso aqui é o estilo mais federal O estilo georgiano É um estilo mais grandioso Mais assim Cheio Mais gordinho São mais pra fora As molduras E o federal É esse que está Cavando Se vocês olharem São vários cortes São vários Cavados Assim perto E eu quero mostrar Pra vocês O que que eu escolhi Aquelas molduras Então vindo aqui Só cuidado com o chão Esse arco aqui Se vocês olharem também Aqui ele é cavado Ele não é pra fora Ele é como se fosse cavado Esse detalhezinho aqui Então isso significa Que a maioria das molduras Dessa casa É federal Então por isso Que eu vou chegar aqui Então olhando aqui Esse rodapé Que chama-se Que é o Weisbord Tá tudo empoeirado Porque o chão foi lixado Ele tem um cavado Depois é uma curvinha E isso já é mais grego Mas O predominação Dessa casa É federal E aqui Eu vou fazer agora A moldura Vou mostrar pra vocês Como eu vou fazer Vou recriar a moldura Eu prefiro fazer Essas coisas que eu gosto De carpintaria Algumas coisas Eu tenho os rapazes Que fazem Mas eu adoro Mexer com esse negócio De cortar Apesar de que não ser madeira Eu adoro cortar madeira E eu gosto De fazer esses detalhes Essas molduras Primeiro que eu faço Do jeito que eu quero Então assim É difícil Você explicar pra eles Você desenha no papel E nem sempre sai Do jeito que você quer Então eu prefiro Fazer o mesmo Porque eu quero Que essa casa Fica justamente Mais próxima possível Se possível Perfeita Moldura como uma casa Colonial tradicional Federal Então por isso Que eu vou usar As molduras aqui Com esses detalhes Da moldura federal Eu vou mostrar aqui Pra vocês Fazer um videozinho Bem rápido Assim Um de high speed Pra vocês verem Mais ou menos Como vai ficar E aí Quando fica pronto Eu mostro o resultado Tchau 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 Bem pessoal Aqui Só atualizando Aqui Como está O projeto Eu fiz esse Crown Molding Aqui Que a gente chama Moldura de coroa Eu coloquei Ele em cima No cômodo inteiro Inclusive Aqui na sala de jantar Já tem E depois Eu vou colocar Ali naquela sala De tv E eu fiz Aquele waist cone Que chamamos Que é aquela Aquela moldura Da cintura Assim na altura Da cintura E fiz aqueles Shadow boxes Alguém se puder Comentar pra mim Como chama isso No Brasil Porque eu não sei Como chama isso Então eu fiz aqui As molduras Como tem um Trabalhadinho dentro E olha Se vocês olharem A moldura Ainda falta passar O silicone E pintar Mas o mesmo Trabalhadinho daqui É praticamente O mesmo daqui Bem parecido Então dá uma textura Olha só Dá uma aparência De um ambiente Bem mais Assim Grand Que chamamos aqui Seria mais grandioso Então eu fiz ele por cima Todo Aí conforme o tamanho Ali era uma tomada De telefone Que eu tirei Coloquei Aqui também E eu tive que parar Aqui porque Faltou a moldura Não sei porque Eu contei errado Sobrou da outra E faltou desse aqui E aqui eu vou ter que fazer Aqui continuar Continuar o triângulo Aqui E a escada Subindo aqui afora Aqui esse daqui Vai ser danado Porque ele tem um ângulo E parece que se não me engano É 50 graus Meio chatinho de fazer Essa parte aqui Mas vai ficar bem legal Aí antes que eu esqueça Ah Vou tirar a dúvida Para quem quiser fazer Isso na sua casa Ó A distância correta Que fizemos aqui Começando no rodapé São 28 polegadas Aqui ó Começando Aqui em cima Você está vendo Começa com 28 polegadas Que é equivalente Mais ou menos Eu vou ter que dar Uma olhadinha Depois essa Infelizmente Essa régua aqui Não dá a distância Mas olha É um pouco Acredito que seja Uns 60 centímetros Mais ou menos E aqui Uns 70 mais ou menos E aqui do chão Ele deu Mais ou menos A partir do 37 O topo dele Dá 39 polegadas Que dá mais ou menos Um metro de altura Do chão No total Ó Só para tirar a dúvida E aqui embaixo Tem mais ou menos Uns 20 centímetros Que tem 9,5 inches Esse 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 baseboard Que chama Acho que o rodapé daí Então esse aqui Teria uns 20 centímetros Mais ou menos Só para esclarecer Tá bom Caso alguma dúvida E se tiver alguma dúvida Podem fazer Uma pergunta aí Nos comentários Que eu responderei Assim que eu puder Tá legal? Bom dia Bom dia Bom dia Estou com a minha amigona Aqui A Rose Estamos indo lá Na BOOMIN Vacation Homes Vamos lá Encontrar uma cliente nova E vamos ver Como é que ficou A decoração da BOOMIN Depois da Eu ainda não vi Só o projeto mesmo Eu só vi pela internet Não vi ainda não Vamos lá Então Estamos aqui Chegando na BOOMIN Vacation BOOMIN Vacation Homes Vamos lá ver Como é que está lá dentro Então Finalmente Está aqui na BOOMIN Vamos ver Como é que ficou Olha só O quadro Gente Que legal Isso aqui é tudo canvas Olha Pintura Tudo tela Gente É legal Bem tropical Aqui Quando entra Aqui tem uma mesinha Um espelho Aqui Para dar uma checada No cabelo ainda Antes de sair E aqui está A Rose E o Douglas Larissa Esses aqui são O braço Cérebro Coração da BOOMIN Da tudo aqui Olha que legal Que ficou Gente E essa parede Ela não é mármore Já estava conversando Agora mesmo Olha que bonita É um papel de parede Bem legal Vocês perceberem Todas as cores Do logo da BOOMIN Está aqui na decoração Olha que legal Cafézinho Chazinho Olha que legal A luminária Está legal Mais pintura ali O globinho Ó A musiquinha Carregadorzinho Ah e olha só O Mickey Não podia faltar O Mickey Olha só O Mickey Gente Que máscara Que bonito Muito legal Muito legal Tem mais que eu vim Vamos depois Mostrar o Office Gente Aqui Esse aparelho A gente vai fazer O logo bem grande Vai ficar bem legal E olha só O escritório Como ficou Uau Igualzinho O rendering No computador Olha só Ela já tinha Essas mesas Com as cadeiras Aí quando eu fiz O design Eu sugeri O branco Com dourado aqui Ó Aqui ficou Uma área Também Uma outra escrevaninha E olha que interessante Aqui A gente usou Gabinete De cozinha Olha só E aqui guardam Moldem Essas coisas assim Eletrônicas Com fiação Né A vetinha Olha que legal Ó A gente pode colocar Mais cadeiras aqui E mais computadores E aqui ficou Uma altura De balcão De cozinha Que é um pouco Mais alto Que lá E essas cadeiras Do escritório Tem reajuste Isso é melhor Para a circulação Né A pessoa fica um pouco Mais em pé Um pouco mais inclinada E cansamento Olha que legal Ó Ótimo Papel de palito Texturizado Bastante Espaço Para guardar As coisas E aqui É onde A mágica Acontece Ó Um grande espelho Ali Olha que bom Para refletir A luz da janela Interessante Né A gente está Guardando uma cliente Que está para chegar Agora Vamos tomar Uma reunião Zinha Esse cara é muito magia É um arquiteto Muito incrível Da minha vida Virou irmão amigo E a gente está rindo Aqui que ele arrumou Toda a minha casa E aí Ele deixou Ele tentou Ele foi botar um lustre É No lugar Só que ele foi montar O lustre E eu vou botar O vídeo aqui Para vocês Foram quantas? 300 peças? Foram quase 300 peças Quantas horas? Três horas Só colocando cristais Só que ele não mostrou Ele só mostrou A parte bonitinha Né Mas o lustre é lindo Teve uma hora Quando ele acabou De montar tudo Quase desmontou tudo De novo Mas enfim O que eu quero falar É que esse cara Pega casas incríveis Que ele mora em Boston Muito rico Muito chique E ele refaz tudo Os clientes São apaixonados por ele E a história Que ele conta Na arquitetura dele Nos projetos dele São incríveis Eu sou o maior fã Então eu só vou falar deles Mas eu quero mostrar Esse vídeo Olha o que ele montou Eu sou o maior fã 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 Eu sou o maior fã